Todo mundo tem um motivo para doar esperança. Meu motivo para doar esperança é ter nascido neta do meu avô, que foi o cara que me ensinou a sonhar e a lutar pelos meus sonhos, sempre acreditando, e eu sei a importância e o valor que isso tem. Grave o seu motivo e mande pelo site criançaesperança.com.br Criança Esperança. A sua esperança não está sozinha. A sua esperança não está sozinha.